Agora pessoal, vamos pegar a garrinha e vamos arrebitar ela aqui em cima. Aqui pessoal, ele vai ficar dessa maneira, agora a gente só tem que ajustar ele aqui e vai ficar assim tá, eu já peguei o fio de pobre que é bem flexível para você levar para onde você quiser tá, então vamos lá, vamos acertar ele aqui, aí pessoal, ele ficou bem montadinho, já dei uma acertada nele aqui, como ele vai ficar, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ele aqui, como que ele vai parar aqui, através do imã, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, ó. Então assim, vamos fazer nos outros três, agora que a gente já falou que era três, vamos fazer nos outros três para você ver como é que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.